Eu conheci o cara da pesada E esse cara que eu conheci Tinha na cinta um trindão do lado Ele chegou bem pertinho de mim e perguntou assim Ei, você está animado? Você está animado? Você está animado? Nesse baile ninguém sai pra fora E todo mundo agora vai dançar pelado Você está animado? Você está animado? Nesse baile ninguém sai pra fora E todo mundo agora vai dançar pelado Daí em diante a coisa ficou quente O tal sujeito era respeitado Então foi feita a dança do cabide E o forró ficou incrementado Na madrugada foi o tempo quente Eu vou contar bem mais detalhado O tal valente resolveu fazer Homem com homem dançar abraçado Ele chegou bem pertinho de mim e perguntou assim Cruz, você está animado? Você está animado? Você está animado? Você está animado? Esse baile ninguém sai pra fora E todo mundo agora vai dançar pelado Eita cabra macho sou Não conheço! Agora vou gostar de tudo Vocês estão animados no Brasil Então anão ao fakat ます